Olá pessoal, eu Glossia Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da planta Vela. Não se esqueça, gostou do vídeo? Aquela curtida? Comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Vem! A planta nativa da Índia é conhecida como a planta incense. É perene, de crescimento rápido e muito ramificada e atinge a altura de 15 a 25 centímetros. Toda planta exala forte o dor. Sua folhagem é densa e tem de 2 a 3 centímetros de comprimento. Pode ser cultivada como rasteira ou pendente. As inflorescências são do tipo espiga, eretas e terminais, com flores pequenas, lilás, pálidas ou brancas. Deve ser cultivada meia sombra. O substrato deve ser fértil e com boa drenagem. As regas devem ser regulares e ela tolera um pequeno período de seca. A fertilização, em períodos da primavera e verão. A poda serve para manter a planta mais cheia e compacta. Multiplica-se facilmente por divisão das tolceiras ou por estacas. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!